Caralho É jacaré, jacaré Uma tenso noite bela Ela toda cinderela Sipá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré, manda paela Hoje nada me erra Tô pronto pra cá, tu quer? Isso é Deboche O seu canal de música no YouTube Meu que ó, seu gostoso Pede boca, empina e toma 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 Eu vou emissar, eu vou emissar Jogar é mandar paela, hoje nada me erra Conto pra gato guerra, conto pra gato Minha da boca é de mão, onde cê tá? Mas e se eu te desibiu que ô, caralho, tô lança braba Caralho, tô lança braba Caralho, tô lança braba Hoje eu vou caipir, nós toma 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nossa, esse jebeiro é o cara do céu Nossa, esse jebeiro é o cara do céu Interessante pela paz e gozou Do Compr Writte VGH O DJ não vai ser caralho O DJ e o G no RV Vai balançando o ombro, fazendo o coração Vai balançando o ombro, fazendo o coração Isso é Deboche O seu canal de música no Rio Vai balançando o ombro, fazendo o coração O seu canal de música no Rio Vai balançando o ombro, fazendo o coração Vai balançando o ombro, fazendo o coração Vai balançando o brim, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o brim, fazendo o coraçãozinho Vai balançando o brim, fazendo o coraçãozinho Fala como o Taric, vai ser uma dor de bala Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tá tocado, não tá pra noventa Tá tocado, tá tocado, tá tocado, tá tocado E aí, Jê, e G no RV Bebe, bebe Ela gemeu quando eu botei dentro Tá tocado, não tá pra noventa Ela gemeu quando eu botei dentro Tá tocado, não tá pra noventa Ela gemeu quando eu botei dentro Ela gemeu quando eu botei dentro Tá tocado, tá tocado, tá tocado E aí, Jê, e G no RV Isso é Deboche O seu canal de música Mulher é safadeza na suíte Bota na pepeca, te soco na dole e pão Bota na pepeca, te soco na dole e pão Bota na pepeca, te soco na dole e pão Bota na pepeca, te soco na dole e pão O didinho do pai, o pai é sangue e bote Bota na pepeca, te soco na dole e pão Não pode voltar com a boca nele Caralho, tolo, ta pum Da senhora E depois do mandelão, eu vou te fazer o convite E depois do mandelão, eu vou te fazer o convite Pode vir, vem pra mulher, é safadeza na suíte Mas esse é o DJ Bilk, ó, caralho, só lança as braba Boto na pepeca, te soco, não tô limpa 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 O DJ do pai, não pareceu limpa Pode vagabunda, transa vagabunda É catucada na tua tcheca, vários sofros Não toca pra eu, pode vagabunda Transa vagabunda, catucada, catucada Pode ser safada, catucada, vai um pó de catacabunda Mas a boca, catucada, catucada Pode ser safada, catucada, catucada Esse aqui é lançamento, é mais pedida na favela O DJ do baile que lançou essa pra ela A piranha aqui da lounge, gortar de putô Isso é The Boss O seu canal de música no YouTube O DJ do baile que não dá pra ficar careta O DJ do baile que não dá pra ficar careta É bom tá subindo, é bom tá descendo É bom tá subindo, é bom tá descendo É bunda, é bunda, subiu É bunda, desceu É bunda, é bunda, subiu É bunda, é bunda, desceu DJ e Sash Só toma dela pra elas É o DJ mês, tá bom O DJ do baile que lançou essa pra elas A pirô é aqui da lounge Gorta de putaria A pirô é aqui da lounge Gorta de putaria Então pega a visão garota O DJ Skype comandando a porra toda Chupa meu piloto, eu tudo a tapacaria Chupa meu piloto, eu tudo a tapacaria Oil de favela, não dá pra ficar careta Oil de favela, não dá pra ficar careta Quanto mais fico na onda Mas eu quero por cedo Quanto mais fico na onda Mas eu quero por cedo Putaria aqui no baile Tá acontecendo Putaria aqui no baile Tá acontecendo É bunda subindo É bunda descendo É bunda, é bunda subiu É bunda desceu É bunda, é bunda subiu É bunda, é bunda desceu Ah, calma aí, calma aí Calma aí Esse é DJ Amorelli Vai te dar o dia de pesquisa Vai te dar o dia de pesquisa Deus dá um pra cada um Deus dá um pra cada um, tá ligado? Então fica na tua Que eu fico na minha, tá ligado? Isso é The Boss O seu canal de música No Youtube DJ Amorelli Solta o microfone pra gente rebolar a água Vamos lá, corda com uma Vai, muda lá vai, lá vai, vai, vai Se segura na equipe, segura no paredão Olha como a bunda, a bunda balança Olha como a bunda balança Vai, com a bunda ela vai, 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 vai Big Z e Amorelli Vai, com a bunda ela vem, com a bunda ela vem Vai, com a bunda ela vai Vai, com a bunda ela vai, vai jogando o cabelo pra trás Segura no paredão Olha como a punta balança 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 Vai escutar pra mim Terra de piranha Fuma setback Penso da coronha denuncia Entra a tecla quebrada É medonha Mas não pros moleque Os vão comprar maconha E nós diverte de uma sete Terra de piranha É tudo 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 piranha Tira praça que escorri Pode e68 Brotante o caixornango Pode e68 Brotante o caix från Balea de favela E ela vai ficar na onda Nossa, o G5 deboche, seu vagabundo G5 deboche Isso é Beboche, o seu canal de música no YouTube É o G5 deboche, vida Isso é Beboche, o seu canal de música no YouTube Isso é Beboche, o seu canal de música no YouTube Isso é Beboche, o seu canal de música no YouTube O pau dessa cadela eu vou botar É o G5 deboche, o seu canal de música no YouTube Se borde O bravo de Goiânia Aê, nobrei É o G5 deboche, o seu canal de música no YouTube Pega no meu, Pugalu, senta no meu Pugalu, pega no meu Senta no meu, pega no meu Senta no meu, pega no meu Senta no meu, senta no meu Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de... Pugalu 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 Mulher não gosta de fofoca Pugalu 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 Mulher não gosta de fofoca Pugalu 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 Puga Lu, esconde, 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 pega no meu Puga Lu, senta no meu Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta de merve-de-f Ae, no break Puga Lu, vai Puga Lu Mulher não gosta de fofoca É o DJ Carlos Henrique, o DJ da cachorrada, tá? É o Zé Henrique gostou da sua sentada e quer lembrar o que ele já fez com você Sempre gostei da sua sentada e quero lembrar o que eu já fiz com você Isso é Deboche, o seu canal de música no U Carlos Henrique avisou, tu não quis acreditar Não me dá seu coração, ele vai se machucar Não me dá o coração, ele pode se machucar Só me dá a chota pra me botar, me botar, me botar, me botar, me botar Não me dá o coração, ele pode se machucar Só me dá a chota pra me botar, me botar, me botar, me botar, me botar, vai A chota pra me soque, 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 soca, vai A chota pra me botar, me botar, me botar, me botar, me botar, vai A chota pra me soque, 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 soca, vai O Senhor Henrique gostou da sua sentada e quer lembrar o que ele já fez com você Sempre gostei da sua sentada e quero lembrar o que eu já fiz com você vai Sem maldade vai ter TBT, sem maldade vai ter TBT Então joga o peitão na minha cara enquanto a piroca penetra você vai Sem maldade vai ter TBT, o DJ já pediu TBT vai Luta joga o peitão na minha cara enquanto a piroca penetra você vai Sem maldade vai ter TBT, o DJ já pediu TBT vai Luta joga o peitão na minha cara enquanto a piroca penetra você Carlos Henrique avisou, tu não quis acreditar Não me dá seu coração, ele vai se machucar Não me dá o coração, ele pode se machucar Só me dá a chota pra mim, bota, 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 bota Vai a chota pra mim, soca, 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 vai A chota pra mim, bota, 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 bota Vai a chota pra mim, soca, 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 vai Carlos Henrique avisou, tu não quis acreditar Não me dá seu coração, ele vai se machucar Não me dá o coração, ele pode se machucar Só me dá a chota pra mim, bota, 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 bota Vai a chota pra mim, soca, 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 vai A chota pra mim, bota, 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 bota Vai a chota pra mim, soca, 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 vai Isso é Teboche O seu canal de música no Youtube Queimaga, 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 queimaga Doga, Doga Doga, Doga Doga, Doga Doga, Doga Doga, Doga Desce, Sobre Garra, Dena Garra, Garra, Dena Eu sinto e me acabo Eu sente e me acabo Isso é Deboche O seu canal de música Visão caiu DJ Mini tá tocando Deboche Ela quer sentar gostoso até o dia clarear DJ Mini já falou que hoje vai te machucar Ela sarra no fuzil DJ Mini já falou que hoje vai te machucar DJ Mini já falou que hoje vai te machucar Ela sarra no fuzil E roça no ar Ela sarra no fuzil E roça no ar Só vá por vá por Pock Pock dentro da buceta dela Esse é o DJ Mini que barulha a sua vela Só vá por vá por Pock Pock dentro da buceta dela Vá por vá por Pock dentro da buceta dela Esse é o DJ Mini que barulha a sua vela DJ Mini que barulha a sua vela DJ DJ Mini solta a ponta areia DJ Mini solta a ponta areia Aê Quer copiar? Pode copiar Mas copia direito Vai bem Vamo lá DJ Mini tá tocando Vamo! 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 Tamp disso Vamo! Quspace Yeti Mer discourta Vamo! Vamo! Tamp honoring! DJ Mini só falou que hoje vai te machucar Ela sarra no fuzil E roça no ar Ela sarra no fuzil, e ron só no agar E de brilho já falou que hoje vai te machucar Ela sarra no fuzil, e ron só no agar Ela sarra no fuzil, e ron só no agar Só vapor vapor pok pok dentro da bosteta dela Vapor vapor pok dentro da bosteta dela Esse é o DJ milen que barulha a sua vela Esse é o DJ milen que barulha a sua vela Vapor vapor pok pok dentro da bosteta dela Vapor vapor pok dentro da bosteta dela Esse é o DJ milen que barulha a sua vela Esse é o DJ milen que barulha a sua vela DJ milen Paravo p,ластaria Sou da fuzil, só nol só riu Um saibo uh turca nesse vestibão e piranha Faça respeita em pose da putcla Putta, puta, 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 puta Isso é Dewash O seu canal de musica no youtube footage GFDC Da caixa pro mundo porra E se hoje é o cabo, se solta a putaria porra Carralho, carralho, porra, fudeu já era Botou o baile da caixa, eu quero comer as pelerecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pelerecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pelerecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pelerecas Carralho, carralho, porra, fudeu já era Para o raile da caixa, eu quero comer as pelerecas Vai ter puta piranha, puta, piranha, putona Vai ter puta, 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 puta Vai ter puta, 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 puta É Deboche, o seu canal de música no YouTube Vai passando, roçando, sarrando Vai! Vai passando, roçando, sarrando Vem que vem! Vai passando, vai passando, roçando, sarrando GFTC que tá tocando Vai passando, vai passando, roçando, sarrando GFTC que tá tocando Esse é o Afan do Mandela, porra! Fala mídia das mídias! Que nem onde é que existe? As mina do baile foi que o menor manda assim Vai des, vai des, vai des, vai des, vai des, vai des, vai des Vai descer no xerecão, só não deixe o copo cair Vai des, vai des, vai des, vai des, vai descer no bucitão Vai des, vai des, vai des, vai des, vai descer no bucitão Vai descer no bucitão, não deixe o copo cair Vai descer no bucitão, não deixe o copo cair Acredita que acontece piranha? Muito couro fora o cacete, entendeu? É o alfa do Mandela, vadia! Ai, caralho! Essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha Solta a putaria, porra! Chacoalhando a garrafinha Balançando a chota 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 Ai, caralho! Essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha Balançando a chota GFDC da caixa pro motoporra Vicião GFDC Um alfa do Mandela A caixa pro motoporra A caixa pro motoporra Vicião GFDC Da caixa pro motoporra Vicião GFDC E aí, canal 2L? O que estou indo de novo? Isso é The Bosch, o seu canal de música no YouTube. Boto o anel no meu, boto o anel no meu, boto o anel no meu, boto o anel no meu. Se quiser viver nessa foto, o anel no meu, boto o anel no meu. Eu confio e enlouqueceu, largou de lá dessa vida, me acertou com a brecha da putaria. Não me apego, nem piranha, mas em mim ela se apega. Não me apego, nem piranha, mas em mim ela se apega. Não me apego, nem piranha, mas em mim ela se apega. A energia está me chamando. O que foi, mas em mim ela se apego. A energia tem amizade, eu tô atento com amor. Mas se quiser putaria, é só chamar que eu vou. O medo na boca delas, não me leva a mal. E a canal 2R, mais uma explosiva. Se quiser viver nessa foto, o anel no meu, boto o anel no meu, boto o anel no meu. Se quiser viver nessa foto, o anel no meu, boto o anel no meu. Eu confio e enlouqueceu, largou de lá dessa vida, me acertou com a brecha da putaria. Não me apego, nem piranha, mas em mim ela se apega. Não me apego, nem piranha, mas em mim ela se apega. Não me apego, nem piranha, mas em mim ela se apega. A energia está me chamando. Que caia,istonra e ativou! Que caia, totu boneca! O que foi, mas em mim ela se apego. Em mim ela se apego, nem piranha, mas em mim ela se apego. Calma a doce. É deboche! Isso é com Beboche. O seu canal de música no Youtube G5, The Boss Esse é o fim de irmão Boss A partir de agora isso é regra no vale do DJ Lowe, porra DJ Lowe, DJ Lowe, DJ Lowe, DJ Lowe Que ela vai no pau É na anda do piripau Que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau É tudo meu velho, a flor é meu lança É beber meu moró, caralho filé Acho ele mamar, vai me evocar E o tratado do dente, vamos lá É o IA5 da Dote, vida Esse é o Pintinho Começa a amar Quer fumar meu beco, a flor é meu lança É beber meu moró, caralho filé É surrego e mamar, vai me evocar Cuidado com o dente, vamos lá Tem uma É o IA5 da Dote, vida Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.